Joaquina cresceu em Portugal e só agora voltou para o Brasil, onde ninguém pode saber que ela é a filha de Tiradentes. Você quer acabar querendo seu pai? Na ponta de uma cota? Mas ela não se assusta fácil com o perigo. Vila Rica não é um lugar seguro para uma mulher desacompanhada. E acaba se arriscando para salvar um desconhecido. Vou embora, se olha pra trás. Você também. Não sente saber quem é a senhora. Hoje, depois do Globo Repórter, liberdade, liberdade.